. Você foi jovem. Eu queria que me tomei. Uma fotografia. . 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 Bem, 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 com finais e tudo. Oh, eu amo ele. Mesmo que eu amo o jeito que ele ficou, mas isso não foi importante para mim. Eu acho que isso foi importante para outra mulher, talvez. Foi importante para outra mulher? Isso foi importante para minha carreira, obrigado muito. Estou tranquilo. Cuidado. Ai, 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 cuidado com o Brando. Cuidado. Cuidado com o Brando. Há umas bolsinhas que você pode colocar assim e você não tem. Não, mas esses não são bons. Não, porque ele tem seus dentes muito longos. Moltam. É. Como é que eu acho que está? Tranquilo. O menos. Não, não. É bonita. E aí 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 E se tornou outro pedaço. Não sei... Tem que ser tomado muitos retratos. Mais retrato tem... Memório. Televisão grande. Ah, sim então eu... Tudo como o colomio que eles fazem... Pode ser bem branco ou não. Estas estão ficando muito bonitas. Querida. Não está a plaza dos carros.